Estácio Estácio é o meu amor E esse amor tem seu lugar Um coração vermelho e branco Que bate forte sem parar Estácio é o meu amor E esse amor tem seu lugar Um coração vermelho e branco Que bate forte sem parar Ê favela Ê favela Da batada Do meu grande amor Hoje eu sou malandro e faço história Na zona do bang onde tudo começou Nascia, nascia em copas de oração Nas beijas do café uma canção Pambas que o berço do samba Um dia em valor, em valor Verso X-Mael, se você jurar Te dou em poesia a dona do lugar Vai minha inspiração Deixa falar Eu vou Eu vou, vem junto ao passo Vem junto ao passo da marcação Eu sou, no breve espaço E se morrer é de emoção Eu vou, vem junto ao passo da marcação Eu sou, no breve espaço E se morrer é de emoção A cada ano A cada ano, a cada ano desse ponte Meu paraíso é mais feliz Fez a arte negra, romaria Se vestiu de fantasia E criou sua raiz O terreiro grande O terreiro grande A doce voz O dominguinho do estágio E emociona Todos nós Meu menino Desceu o São Carlos Brota a melodia desse chão Eu vi Ai meu Deus Eu vi a minha escola levantar a multidão E quero a arte pro meu povo É belíssimo Meu leão Estácio é o meu amor E esse amor tem seu lugar O coração Vermelho e branco Bate que bate Que bate forte sem parar Estácio de sá Estácio é o meu amor E esse amor tem seu lugar O coração O coração Vermelho e branco Que bate forte sem parar Ê favela Ê favela Da batulgada Do teu grande amor Eu sou malandro e faço história Na zona do mangue Onde tudo eu sou Eu vou te lançar Nascia em copas de oração Nas mesas do café Uma danção Mão mais que o berço do samba O que me amou Me amou Verso de Israel Sem você jurar De lã e poesia Até o Natura Vai minha inspiração Deixa falar Eu vou Eu vou Vem junto ao passo Vem no compasso Da marcação Eu sou Do breve estáço Que se morrer é de emoção Para que eu vou Eu vou Vem junto ao passo Vem no compasso Da marcação Eu sou Do breve estáço E se morrer é de emoção A cada ano A cada ano Vê se pode Meu paraíso é mais feliz Parque Aurélio Vem no compasso Da arte Vem na Romaria A noite Alícia E criou sua raiz Do terreiro grande Do terreiro grande A doce voz Amor desse ário Que emociona A todos nós É o menino É o menino Desceu o São Carlos Resém Brota a melodia Desse chão Eu vi A minha escola Eu vi A minha escola Levantar a multidão Que era a arte Pro meu povo Amor bonita É o menino É o menino Aqui está Suelo Meu amor E esse amor Tem seu lugar Coração Coração Vermelho e branco Que bate forte Sem parar Estácio Estácio É o meu amor E esse amor Tem seu lugar Coração Vermelho e branco Que bate forte Sem parar Estácio É o meu amor E esse amor Tem seu lugar Coração Vermelho e branco Que bate forte Sem parar É o meu amor Vê o meu amor Obrigado.